Mãe da Aluna Morto na Maré mostra uniforme com sangue, bandido não carrega mochila comentários 55 Marcela Lemos Colaboração para o UOL, no Rio 21-06-2018-1H58 Maior atualizada 21-06-2018-1H457,2.1000 Ouvir texto 0 e 0, imprimir, comunicar em requalidade L, velocidade, normal, reprodução automática, a qualidade de 720p 540p 360p 270p 234, alto, velocidade 0,25x0,5x0,75, normal, 1,25x1,5x2x0000002.29 No momento 02.29 a mãe do adolescente Marcos Vinícius da Silva, 14, que morreu nesta quarta-feira, 20, após ser baleada a caminho da escola durante a operação policial no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, opou a polícia pela morte do filho. Na manhã desta quinta-feira, 21, a diarista Bruna da Silva levou ao IEM e ao Instituto Médico Legal, na região central da capital, a camiseta do uniforme do aluno suja de sangue e o material escolar que Marcos carregava na mochila. O bandido carrega isso, bandido não carrega a mochila, olha o armamento dele, se referindo aos cadernos do estudante, isso aqui é a arma, eles entram na comunidade para destruir famílias. A irmã dele diz, tiraram meu irmão. É uma polícia homicida, disse ela. Leia também, tiros vieram do blindado, disse a adolescente e a mãe. Antes de morrer procurada, a polícia civil do Rio informou que a delegacia de homicídios abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Marcos Vinícius. A polícia já foi feita no local e está previsto uma reconstituição para determinar de onde partiram os tiros que atingiram os estudantes, disse a instituição, por meio de nota. Criticada por utilizar um helicóptero que realizava disparos, segundo depoimento de moradores, a polícia civil disse que a utilização do helicóptero em operações, como as ocorridas na quarta-feira, se dá para a garantia da segurança de toda a população, entre eles, os moradores da comunidade envolvida e os policiais que desempenham suas atividades. A polícia disse ainda que não há qualquer registro de que alguém tenha sido atingido por tiros-pindos da aeronave empregada na operação na Maré. Marcos Vinícius era o filho mais velho de Bruna. Ontem, ele acordou atrasado para a escola e, no caminho, foi baleado na barriga. O estudante foi socorrido por um morador que o levou a uma UPA, unidade de pronto atendimento. Meu filho estava lúcido. Ele chegou a dizer, mãe, nunca mais quero sentir essa dor na vida. Estou com sede, contou Bruna no IAML. Após receber os primeiros atendimentos na UPA, o adolescente foi transferido em estado grave para o hospital Jequílio Vargas, onde passou por cirurgia e morreu no início da noite de ontem. Eu estava trabalhando e não acreditei quando o ouvi. Abandonei o trabalho e fui às pressas e, quando cheguei, ele estava entubado no hospital. Eu só o vi respirando com os aparelhos, não consegui falar com ele, disse o gerçom da Silva, pai de Marcos Vinícius. O galório aconteceu hoje no Palácio da Cidade, 7 da Prefeitura, em Botafogo, Zona Sul. O sepultamento também se deu nesta quinta. Mais cedo, a família havia informado que o enterro estava previsto para amanhã. A Linha Vermelha e a Avenida Brasil ficaram bloqueadas na altura do Complexo da Maré nas primeiras horas da madrugada de hoje em razão de um protesto após a morte do estudante e de uma troca de tiros entre traficantes e policiais. O acesso e a saída da Linha Vermelha para a Linha Amarela também chegaram a ser fechados. Um ônibus foi queimado. Marcos de Paula, agência O Globo, 21 de junho de 2018, ônibus é queimado na AVE. Brasil em protesto após morte de estudante na Maré. Operação policial terminou com sete mortos. A operação na Maré região quebranjo 44 escolas com cerca de 17 mil alunos tinha como objetivo cumprir 23 mandatos de prisão. No entanto, a ação terminou com sete mortos e seis apontados como suspeitos, além do adolescente Marcos Vinícius. Cinco deles têm entre 20 e 30 anos. Eles chegaram a ser levados ao Hospital Federal com sucesso, mas, segundo a unidade, deram entrada mortos com ferimentos de arma de fogo. Outro suspeito foi encaminhado para o Getúlio Vargas e também não resistiu. A polícia civil afirma que os homens baleados eram suspeitos e teriam reagido ao avanço dos policiais nas comunidades da Vila do Pinheiro e da Vila do João, ambas na Maré. A instituição informou ainda que foi encontrado farto de material bélico em posse dos supostos criminosos, sendo quatro fuzis calibre 5.56 milímetros, duas pistolas e uma granada, entre outros materiais. Os tiroteios ocorreram durante a ação realizada por delegacias especializadas da Polícia Civil, com apoio do Exército e da Força Nacional de Segurança. Na operação, dois blindados do Exército foram usados pela Polícia Civil, segundo o porta-voz do Comando Conjunto da Intervenção Federal, Carlos Chinili. No hall, por um que os blindados foram usados para levar policiais para regiões mais perigosas da favela, que não haviam sido ocupadas por policiais que avançaram a pé. O objetivo era entrar em área instável para cumprir mandados de prisão antes que os suspeitos conseguissem fugir. Receba notícias do hall. É grátis. Facebook Messenger as principais notícias do dia pelo chatbot do hall para o Facebook Messenger começar agora no seu teu hall. Receba por e-mail as principais notícias, de manhã e de noite, sem pagar nada. É só deixar seu e-mail e pronto. Veja também forças armadas ocupam favelas em bar vizinho a Copacabana no Rio Linha Vermelha e Avenida. Brasil são liberadas após protesto e troca de tiros na madrugada. Operação policial no Rio deixa ao menos sete mortos, incluindo o adolescente de 13 anos. Polícia prende homem que seria o líder de quadrilha que exploda bancos no Rio. Uma pessoa morre outra fica ferida em tiroteio em favela de Copacabana. Esse PM investigado no caso. Mariel é transferido para presídio federal no RN. Comunicar erro imprimir comentários 55. Se ir escreve seu comentário. 960, escreve seu comentário. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso todos mais curtidos? Escolha do editor Ninosco. Dez horas atrás, então a mãe já sabe que o tiro partiu da arma de um policial? Se fosse da arma de um criminoso. Tudo bem. A polícia que entra nas comunidades é homicida. E os bandidos que vivem nas favelas, que são o quê? Responder 15 e ver respostas. 6. Enunciar de lutar. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? O Wolf Maria 7 horas atrás disse tudo. Vinícius Marcus Marcus. Exilda Micolina. Eu me coloco no lugar da mãe. Com certeza. O problema é que ninguém se coloca no lugar dos. Bons. Policiais. É perfeitamente compreensível que a mãe, nesse momento de dor, procure culpados para sua tragédia. O que não é compreensível é a falta de ética da mídia parcial, sensacionalista e covarbe. Ou será que os bandidos não fazem chacinas e execuções somárias? Você já viu a mídia acusando bandidos com a mesma intensidade com que acusam os policiais? Um denunciar de lutar e fecho sete horas atrás inacreditável documentário. A única certeza que temos é que o menino morava numa favela onde se alardeou a pacificação, mentirosa por sinal, e que estava entregue a própria sorte. O estado ausente sem futuro. Minha certeza é que o policial não deveria fazer este tipo de incursão em horário escolar e pensar melhor quando atirar. Estou dentro de um blindado e não os serão atingidos. Então lhe expliquem. Não viram jovem? Claro que viram. Mas pouco se importaram. Zero denunciar de lutar. Ana Cláudia P. Oito horas atrás. A mãe já sabe e a folha amplifica essa versão. Zero denunciar de lutar. Ver mais respostas. Venera zero de nove horas atrás porque essas pessoas não culpam o tráfico. São os verdadeiros culpados. Responder 11 e ver respostas. 1. Denunciar de lutar. Escreva seu comentário. Partilho, Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail, comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Maria Graça 7 horas atrás. Os verdadeiros culpados são todos que convivem naturalmente com o crime, dando-lhe suporte, rendendo-lhe homenagens. O tráfico e a milícia não estão sozinhos nessa? A polícia entra com a sua parte na encenação. Com alto custo. Em dinheiro e vidas. Zero denunciar de lutar. Vi Cris nove horas atrás. Contraditória declaração. Vandido não usa mochila. Já me antecipando e com extremo respeito a dor dessa mãe. Porém, Vandido usa mochila sim. Como carregam as munições reserva de seus impecáveis arsenais de guerra de primeiro mundo. Nas mochilas. Responder oito denunciar de lutar. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Gustavo e Vir Viana nove horas atrás. Culpar a polícia é fácil. Quer ver e reclamar contraficante. Hipocrisia é o que não falta nesse Brasil simpaxe e amor. Responder oito denunciar de lutar. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Jazeel Machado. Nove horas atrás. Vandidos usam fardas escolares e mochilas também. Embora não pareça ser o caso deste garoto. Responder-se é que denunciar. Adulta. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Amorim 02. 10 horas atrás. Amas carrega-se em arte para despistar. Responder-se é que denunciar. Adulta. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Si. Desse aboli nove horas atrás. Desculpe. Mas carrega-se. Alguns até mesmo carteira profissional. Credencial de médico. Advogado. Etc. Ocupam cargos públicos e políticos. Infelizmente não dá mais para separar o joio do trigo. Não estou dizendo que é esse o caso. Mas. Hoje em dia. Se o povo protege o bandido. Só é porque o bandido faz parte do povo. Responder-se em que ver respostas. Hum. Denunciar. Doutar. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter. Receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Maria Graça. 7 horas atrás. Que sábias palavras. Resumiu e disse tudo. Padões. Um denunciar de lutar Gabriel 9 horas atrás a dor da mãe é justificável. Mas em uma guerra civil onde esses bandidos matam 65 mil por ano, cada um a menos deles são várias vidas salvas. Pena de morte e leis chinesas melhorariam um pouco o quadro brasileiro. Responder 4. Ver respostas. Um. Denunciar de lutar. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter. Receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Maria Graça. 7 horas atrás. Leis chinesas. Sim. Nunca prisão perpétua para o contribuinte pagar a adterno hospedagem e ainda o auxílio e reclusão para a família. Um. Denunciar de lutar. Vila Fer. 9 horas atrás. Uma fatalidade. Mas está difícil ser policial também. Trocar tiro com bandidos e torcer para que as balas não atinjam um civil. Como se os bandidos usassem um uniforme, é muito difícil ver um policial discernir tanta informação enquanto atiram de fuzil contra eles. Mas ok, um ônibus já foi queimado. Com certeza esse ônibus foi o culpado. Maldito ônibus. Responder 3. Ver respostas. 2. Denunciar de lutar. Escreva seu comentário. Compartilhe. Facebook. Twitter. Receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Radar sublinhado. Carioca. 8 horas atrás. Tomara que seu filho ou outro ente de sua família fique longe da maré. Porque senão pode ter a cabeça estourada com um tiro de fuzil. Qualquer coisa. A polícia não consegue diferenciar delinquentes. Zero denunciar de lutar. E oito horas atrás se o policial não consegue discernir, significa que ele atira aleatoriamente, sem preocupação de quem vai atingir. Isso, no mínimo é irresponsabilidade. Zero denunciar de lutar. E as 10 horas atrás imagina a dor que esta mãe está sentindo, mas nem isso deveria deixá-la tão à vontade para acusar a polícia, que entrou na favela onde ela mora para combater o crime. É essa a impressão de valores que causa as mortes, não a polícia. Responder três denunciar de lutar. Escreve seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter, receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso? Página 1 de 6 anterior. Próxima aos comentários. Não representam a opinião do portal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso.